Desvalor de cabeça, o Saraiva, a bola chega dentro da área, a Person, Saraiva recebeu! Gol do Ituano! Vamos, vamos! Mas é claro, tinha que ser dele! Felipe Saraiva tá na frente, o Ituano. A alimentação ali do Cauã. Olha o levantamento de cabeça, Marcel! Gol do Ituano! Com o dedo do técnico, entrou em menos de cinco minutos. Para com a cabeça, com altura, fazia... Tchau! Tchau!